Eu vou arrumar alguém, algum bebê de aluguel, fake, mano. Só pra ir. É, cara, porque, ó, eu já vi cara que já foi no Caso de Família e era armado. Por que eu não posso ir no... Leva a Bia. No Caso de Família. Finge que é sua filha. Mas, mano, a Bia é loira. E ela é famosa, caralho. O Rati vai olhar pra mim, mas cala a boca. É. Não precisa nem fazer DNA. Cala a boca, cara, vai olhar pra mim, cala a boca. Deixa eu fazer uma pergunta pra você agora, de curiosidade mesmo. Por exemplo, a Bia, ela na escola dela, ela vai ser famosa, mano. Vai ser uma loucura, amiga. Que doideira, você já parou pra pensar nisso? Eu já, e às vezes eu me sinto meio culpada. Sério? Sério, porque, tipo assim, coitada, né? Não sei como é que vai ser. Às vezes isso pode prejudicar, entendeu? E aí a culpada fui eu, que postei as fotos dela. E que posto até hoje. Mas é porque ela é muito fofa, muito linda. Não tem como não postar, né? Não tem como, gente. Ela é uma querida. Não tem como. Mas aí, amiga, é que não ia ter como eu esconder também, né? Mas o lance é que o Instagram virou álbum de fotos, antigo. Sim. É. É. Eu fiz o Insta dela, foi realmente eu que fiz. E pra colocar ela, realmente como se fosse um álbum. Pra gente olhar depois, pra ela ver depois. Imagina que louco. Nossa, que louco, mas... Ela ver depois as coisas que ela fazia. Online, né? Nossa, eu ia amar se alguém disse que minha mãe fosse feito isso. Eu adoraria ter, tipo, um albinho ali de fotos. Não tenho nada de álbum, velho. Eu adoro, tipo, ir na casa da minha mãe, pegar o álbum e ficar ali, ó. Só... É. Nossa, só que não. As fotos da... Eu não sei vocês, mas eu sou velho. As fotos da minha época... É, a gente tem tudo a mesma idade. Você é mais novo que nós, Miguel. É, eu sou mais novo. Mas as fotos da minha época... Ah, puta, as fotos ruins. Eu de perna aberta, o puta de um saco. E a minha mãe dá ali na foto, é? Essas fotos, mano. Essas fotos, me enrola, põe uma fralda. Cara, não. E nenhuma tem foco. Só o sacão roxo lá. É. Aí as fotos que eu tô arrumado, não dá pra me ver. Porque eu tô de meia na mão, macacão, com manta de urso, dentro de um carrinho. E aí a foto mal de longe. Só parece o carinho aí. Aí eu falei, ah, beleza. Minha foto é essa. E do meu batizado. E quando o flash estourava, assim, do meu vermelho? Os olhos vermelhos. Nossa. Essas são minhas fotos, cara. O Júlio mal tem foto também. Minha mãe, por ela não gostar de foto, ela não tirou foto minha. Nossa. E também era outra, por exemplo. Outra época, né? Não dava pra ver o visorzinho. Não era digital. Não era todo mundo que tinha câmera. Sim. Câmera era tipo um evento. Você tem bastante foto sua pequena? Tenho. Isso é muito privilégio. É, porque eu não tenho foto minha pequena. Eu tenho bem pouca, mano. Mas é isso. Mas, tipo, eu imagino as crianças dessa geração. Por exemplo, a Bia, ela vai ver vários videozinhos dela. Vai ver várias fotos. A Bia vai ver a vida dela. É. É. Vai. E ela vai ser, sabe aquelas... Tem várias pessoas que eu acho meio vintage. Tipo, Manu Gavassi. Vintage? É. Tipo, Marquezine, que ficam postando as fotos antigas. Ah, tá. Imagina, a Bia vai ser essas. Ela vai ter as fotos dela, entendeu? Como assim, antiga? Amiga. Com filtro? Com qualidade. Com filtrinho, entendeu? Ah, sim, sim. Acho legal também. É, ela vai ser essas aí. Mas ela vai ser a popstar da escolinha. Será? Vai tirar onda. Porra, olha os pais dela, mano. Todo mundo vai olhar pra lá. Essa filha da... Sabe o que vai ser da hora? Famosa do caralho. Sabe o que vai ser da hora? Se o podcast se perpetuar, tanto o nosso quanto o de vocês, um dia você tá conversando com a tua filha. Nossa. Você com o teu filho, com a sua filha. E... Um dia... Imagina a Bia aqui, um dia não pode ir pá. Dá uns 10 anos. Você lembra o que que era? Aqui o condencial pra gente chorar? Imagina. Não, ia ser muito da hora. Ah, aqui é um papo mais família. Ó. E aí